Fala galera, meu nome é Rodrigo Bittencourt, e no vídeo de hoje eu vim responder perguntas que vocês fizeram pra mim. Essas perguntas que eu vou responder hoje, eu deixei uma arte no meu Instagram, que é essa, pra vocês deixarem no comentário algumas dúvidas que vocês tinham. Então, bora lá. A primeira pergunta é do Aldeir Silva. O local de gravação precisa ser 5 estrelas? Cara, não, não precisa ser 5 estrelas. Mas também, não grava com uma parede que não tem um reboco atrás. Tipo, se tu quer atrair a atenção do teu público, quanto mais bonitinho for o teu fundo, vai ser melhor. Se tu grava num local que o fundo não é muito bonito, isso não chama tanta atenção pro teu público. Eu não sei se tu assistiu meus vídeos desde o início, mas tu presta atenção. Quando eu comecei a gravar, o meu fundo era totalmente branco, não tinha quase nada no meu fundo. Com o tempo eu fui colocando mais elementos, fui colocando mais cores, ainda acho que tá faltando alguma coisa. Mas com o tempo vai melhorando. Uma dica, começa com um fundo simples, começa gravando, começa a fazer teu conteúdo com o tempo. Coloca um quadro, coloca uns livros, coloca uns bonequinhos, que isso vai agregando no teu fundo. Não precisa ser 5 estrelas, mas também não deixa avacalhar. A segunda pergunta é da Arisa N. Tozani. Eu acho que é isso. Se eu errei, desculpa. Preciso gravar sempre no mesmo local? Sempre falar exatamente a mesma coisa? Arisa, não precisa ser no mesmo local, tá? Se tu quiser gravar em locais diferentes, dependendo do conteúdo que tu fizer, tu pode mudar o teu fundo. Hoje, como eu tô respondendo as perguntas, eu mudei o ângulo da câmera. Eu tô no mesmo local, mas eu tô gravando de um ângulo diferente. Então tu pode fazer isso. Em relação a falar sempre as mesmas coisas, tu tem que levar em consideração o foco do teu conteúdo. Se tu for falar de moda, existem milhões de possibilidades de moda que tu pode falar. Tu pode falar de sapato, tu pode falar de roupa, tu pode falar de maquiagem, tu pode falar sobre o que tá acontecendo no mundo da moda. Tu pode ter diversos conteúdos de um mesmo assunto. Não necessariamente falar da mesma coisa. A próxima pergunta é da Luca Leonardo. Nunca sei o jeito correto de renderizar, seja pro YouTube ou pro Instagram. Qual o jeito com a qualidade perfeita? Primeiro de tudo, com o que tu gravar? Não adianta tu querer gravar com uma TechPix e querer renderizar com a qualidade de uma headcam. Tu tem que ver com o que tu gravou. A partir do momento que tu gravou, digamos assim, se tu gravou em 720, que é HD, se tu passar pra Full HD ou passar pra 4K, a tua qualidade da imagem, ela não vai ser legal. Tu vai ter que renderizar com a qualidade que tu filmou. Então, isso vai muito da câmera que tu usou, com a resolução que tu usaste no teu celular. Se tu gravou em HD, passar pra Full HD, tu vai perder a qualidade. E também isso vai depender do formato que tu renderizou. O formato do Instagram é diferente do formato do YouTube. O YouTube, ele aceita até vídeo em 4K. Ah, o Instagram, ele aceita vídeo em Full HD, só que tu vai comprimir muito o vídeo pra ele poder caber no Instagram. Se eu não me engano, o tamanho do arquivo pro Instagram é 40 megabytes. Então, tu tem que tomar cuidado muito com como tu grava e como tu renderiza. Aí, uma dica. Gravou em HD, renderiza em HD. 720. Filmou em Full HD, renderiza em Full HD. Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Se não respondi, deixa no comentário que a gente vai conversando. Tá legal? Agora eu vou responder a pergunta da Ingrid Xavier. Eu já conversei com ela no Instagram, mas eu vou responder de novo, que eu acho que é interessante que ela me questionou. Minha pergunta é sobre o mercado de trabalho aqui em Fortaleza. Como é o que rola e se tem muita panelinha? Eu ainda tô me familiarizando com o mercado de Fortaleza. Eu ainda não entendi ainda muito bem o mercado. Em relação à produção de conteúdo, que é o meu segmento, eu vejo que ainda tá caminhando ainda esse mercado. Poucas pessoas criam conteúdo voltado pra internet, tem esse expertise de mercado. Deve existir a panelinha aqui em Fortaleza da galera que cria pra TV. Tem a panelinha? A galera não tá deixando tu entrar na panelinha? Cara, cria tua própria. Cria teu conteúdo, cria teus vídeos e vai pra frente. Uma hora, tu cria tua panelinha, tá tudo certo. Valeu, galera. Essas foram as perguntas que me mandaram. Tem mais perguntas pra fazer? Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Na descrição do vídeo eu vou deixar o meu canal. Te inscreve que tem vídeo toda terça e toda sexta. Não te esquece. Outra coisa, me segue no Instagram que eu tô postando vídeo muito legal lá. E conteúdo como esse, perguntas como essa, eu vou postar sempre no meu Instagram. Valeu!